Pô, mas você vive fazendo live! Não, mas na live eu sou tímido. Mas você vive fazendo live a sua vida. Mas eu sou tímido, pô, o chat sabe. Tá mentindo ou tá falando sério? Tô falando a real. Não sei, eu acho que nessa live você tá tímido, mas você não é tímido. Não, eu sou tímido. O problema é que o nosso exterior atrapalha o nosso interior. Se tu ficar assim, tu vai ficar mais tímido. Agora se eu sentar aqui e botar o braço atrás da Duda, entendeu? Não, pô, tô conhecendo agora. Fala aí chat, tô quietinho, eu chego manso. Chego de boa, quietinho, tô conhecendo ela. É incrível, impressionante, engraçado, gente boa, simpático. É que o chat, pô, pelo chat, só tem, na moral mesmo, só tem garanhão no chat, cuzão. Porque se o chat tivesse aqui... Se o chat tivesse aqui... Pô, já tava aqui no sofá aqui, ó. Porra! Nunca vi igual esse chat. Eu fico quieto na minha, pô. Chego, tô conhecendo a mina, tô conhecendo a Gabi agora melhor, porque a Gabi, duas vezes nessa... Porque você não parava quieto. Não, mas Gabi é rezeia. Só vi ela aqui fazendo festa com os gringos, aí do nada, op, e aí Gabi? Aí do nada ela saia. Os do Ruyter hoje tem os contatos irados, tá? Gabzinho.